Agora você está ao vivo Olá sociedade, boa noite Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um bolo de chocolate gostoso, macio, maravilhoso, sem glúten, sem lactose E que a massa dele vai ficar macia, bem molhadinha, durabilidade boa Então assim, vamos caprichar, vocês vão fazer também, vão repostar, vão me marcar Vão compartilhar com a família, com as amigas, com todo mundo Que é com muito carinho que eu preparei tudo isso Para vocês, está todo mundo elogiando, gostando das receitas E eu gosto de saber mesmo que vocês gostam Que isso me motiva para continuar Então vamos lá, aqui estão os ingredientes do brigadeiro Que a gente vai fazer Um brigadeiro gourmet que fica brilhoso, gostoso, maravilhoso E daí a gente vai começar Só um pouquinho E daí a gente vai começar, começar, começar Pelo bolo Enquanto o bolo aça, o forno é de vocês a 180 graus Aí eu vou fazer o brigadeiro com vocês Porque assim, demorei em chegar na textura do brigadeiro que eu vou fazer hoje Não gostava quando eu fazia Porque ele não ficava bem brilhoso Sabe aquele brigadeiro gourmet, bem legal? Vou ensinar para vocês É hoje Então para começar Gente, o modo de preparo Vocês vão começar essa receita Vocês vão dizer assim Não, não é assim Que estranho Mas ele funciona Mas ele funciona Confia em mim Aqui ó Primeiro a gente vai colocar o cacau Esse aqui é o cacau natural Não é o cacau alcalino Tem duas versões de cacau Sempre que você for usar cacau natural Nessa receita aqui E daí, cacau e a água fervendo Uma xícara Eu já fervi a minha xícara d'água Gente, é muito legal Importante Vocês Eu gosto muito Facilita muito As xícaras medidoras Uma xícara Meia xícara Um quarto Que vai tende a joguinha inteiro E daí a gente vai pegando as medidas Quando não é em gramas São xícaras assim Tracionadas E é legal vocês terem A minha tá até gasta já De tanto que eu já usei Vai tá aqui ó Medidinho Certinho Uma xícara Vou misturar Se vocês não tem botebeira Pode fazer na mão Do assento Também Aí aqui a gente vai misturar bem Aí vai aparecer Que vai dar errado Parece que tem que colocar ovo Enfim Acho que tá esfriando muito Não vai dar desaparecer Aí vai ficar Uma pasta Assim ó E não tá errado Misturou a água quente Com o cacau É assim Esse bolo de chocolate É daquele que fica Preto Preto mesmo Aí agora Em vez de colocar Algo líquido Por exemplo Ovo Óleo Não É o açúcar Esse bolo aqui É diferente Vou pegar uma espátula Nós vamos colocar aqui O açúcar Eu uso o açúcar demerara Pode ser outro açúcar Pode ser o açúcar branco Pode ser o mascavo O açúcar ele tem várias funções na receita Não é só adoçar Então por isso que quando a gente tira o açúcar E coloca o eritritol Por exemplo O eritritol Por isso que quando a gente tira o açúcar E coloca o eritritol Ou o xilitol O bolo vai descecar mais Porque ele tem outras funções A química dele é diferente Ó Agora aqui misturei o açúcar Vou deixar misturar mais um pouquinho Tá Vou colocar aqui Mas ele já ficou mais molhadinho Misturei bem aqui Agora sim Ó Vou colocar Olha que preto Esse bolo de chocolate aqui É sensacional Aí agora a gente vai colocar os ovos E vai misturar bem de novo A Grazi Dimon já deu umas palminhas A Grazi Dimon Ai Grazi A Grazi tá empenhada em fazer a receita Hoje em dia eu devo colocar o cacau Pra fazer a receita Aí agora Vou colocar o cacau Então pra quem chegou agora A gente tá fazendo um bolo de chocolate A gente tem tudo A gente tem tudo E sema de dose Maravilhoso Que vocês vão amar A Silvia DGW Então agora na live das espirras Tá salva Pode Pode fazer Tá Nos posts de segunda Pode olhar pela data Tá no IGTV Se for ali pelo IGTV Tu vai encontrar É a última que tá postada E ali no feed E aí tem todos os ingredientes Também inscritos Canal do YouTube também E no canal do YouTube Porque né Agora Gente só Tô em todas Olha só gente Tem até uma playlist No Spotify Olha Vocês só não ficam colados em mim Se não quiser Porque opção não falta As lives No Spotify Aí tem todas as músicas Bem zen Assim bem gostosas Calmos Quem gosta De ouvir assim Aquela música bem tranquila Assim traz uma paz São as músicas que tocam Aqui no café Fiz uma com a English Fuê Café Digita lá no Spotify Que vocês vão me achar Lá também Aqui ó Toda semana Eu faço Um mix pra vocês Hoje Vocês não podem fazer Com o mix Que eu passei ali pra vocês Aquela mistura Que vai dar um total De duas dícaras de farinha O Patrick tá se rindo tudo Aqui meu princesa Os comentários Tão bombando Aqui Tão perguntando Se tu vai deixar salva A live também Vou deixar salva A Stephanie Ascari Mandou um oizinho pra ti Vou deixar salva Mas eu quero que vocês curtam Compartilhem Me valorizem Minha gente Fui até em casa Tomar banho Pra estar disposta Plena Maravilhosa Pra apresentar a live Pra vocês Porque eu tô empolgada Nessas lives Que eu vejo que vocês Estão fazendo Estão gostando E eu tô cada vez Mais motivada Vamos fazer bolo Senão não Vai dar mais de uma Mais de uma hora Ó Agora a farinha Sobre a farinha Eu sempre passo Pra vocês Uma mistura Uma quantidade De farinhas Proporcional Pra dar Eu tenho Aqui no café O meu mix Meu, 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 meu Meu mix Que tem gente Que vem aqui E compra E faz seus bolos em casa, se vocês tem algum outro mix que dá certo na proporção vamos supor, de uma xícara de trigo usa uma xícara do mix de vocês pode ser aquele eu tenho o meu que eu gosto, tem aquele que eu passei pra vocês quem quiser comprar mix de farinha pronto eu vendo, acho que é 13 reais o quilo, é barato pra caramba e daí vem aqui e coloca aqui só uma perguntinha a Mari tem como você passar as receitas por gramas ai, a melhor coisa, glória a Deus essa pessoa é um anjo amo, amo receita em gramas eu não passo mais receita em gramas porque eu já percebi que o pessoal não tá muito adepto ainda não comprou uma balança mas as melhores receitas aquelas que eu mais gosto são todas elas em gramas eu peço até água muitas vezes mas a última vez que eu passei uma receita em gramas eu vi que quase ninguém me gostou eu já digo assim eu vou passar o que a sociedade gosta mais acho que ela acaba a ter no meu bom a Ana Paula Bajo tá te mandando um oizinho também Ana Paula Bajo amanhã vai me pegar a encomenda dela que é maravilhosa uma piscina não pode falar não pode falar com surpresa mas eu vou esperar a Ana Paula aqui ó vocês estão vendo como fica bem pretinho bem pretinho ó ó ai que tanta gente linda maravilhosa a Paulinha me lembra a sua também ama em gramas ah então tá ai assim eu fico mais feliz vou gostar mais receita em gramas então já vou qual a receita que vocês querem aprender eu vou pedir umas sugestões pra vocês de bolo de coisas assim o que vocês querem aprender Ana Silva dando um oizinho também ai que legal todo mundo aqui gente hoje eu vou usar essa forma aqui ó pra assar o bolo mas vamos ao fermento ah faltou é um empolgado aqui não coloquei antes a minha pitadinha de sal então aqui ó o sal não saiu é só uma pitada entendeu vamos colocar pitada de sal no bolo de chocolate? sim porque o sal ele vai realçar o sabor a reação dele aqui com o chocolate dá super certo que massa brilhosa linda né e daí a sociedade vai poder fazer em casa legal bem 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 lindo bem lindo bem maravilhoso aqui ai já misturei o sal agora eu vou colocar o fermento uau uma coisa legal que muita gente não deve saber é que o fermento principalmente o biológico a gente nunca pode colocar ele em uma receita em contato com o sal por exemplo ó uma receita de pastel de pão onde vai sal vai fermento nunca deixa o fermento encostando no sal porque o sal mata o fermento então ó começou os pedidos aqui lasanha de brócolis sem glúten sem leite algo nesse sentido também tem pão low carb é o que eu quero aprender falou foi a Olívio tá então eu vou ensinar a fazer a Renata Olivo eu por muito tempo talvez muita gente não saiba eu não pude comer nada de leite nada nada nem uma gotinha na pijana e sentiu cheio então eu fazia um catupiry vegano e fazia com ele eu substituiria tudo no queijo eu usava esse catupiry vegano eu usava na pizza eu usava na lasanha eu usava em tudo que era coisa no meio da espirra em tudo que eu queria fazer eu usava esse catupiry vegano vou ensinar vocês a fazer então catupiry vegano que daí vai ser vai servir de base pra vocês fazer várias outras preparações vou ensinar deu aqui ó misturei o fermento com carinho com delicadeza pra não matar o fermento eu vivo falando não mata o fermento hashtag não mata o fermento olha só que massa mais linda show demais essa aqui a Mari tá adorando botou um show aqui não tá maravilhoso vamos ver perguntas aqui da Graziella Goldinho Flá faz as receitas de empada ou quiche sem glúten e com gramas comprei uma balança só para fazer as suas receitas olha aí sim aí eu valorizo então tá vou fazer ó aqui eu tô usando essa forma aqui que ela vai ficar um furo aqui embaixo na horroga não dá pra virar mas aqui embaixo aí depois enfim vocês vão ver vai ficar legal e daí aqui olha só a gente é uma receita grande tá vocês podem fazer meia receita também ó aí eu vou pegar outra forminha e vou colocar nela colocar aqui inclusive discreta que eu sou calma aí oi deixa eu pegar isso inclusive inclusive meu esse bolo de chocolate foi lá pra casa essa semana um bolo de chocolate velho que tava aqui diz a minha irmã assim Fernanda nossa Flávia que bolo mais maravilhoso mal sabia ela que era um bolo velho esquecido então imagina esse bolo novo que gostoso tá então quiche catupiry vegano lasanha de brócolis fingiram? isso tá então tá aqui vou fazer mais um faz que dá pra mim até levar pra casa eu acho ah pronto começou como diria meu pai gente eu uso essas folhinhas aqui de papel elas são práticas a gente não precisa nem untar elas tá se alguém tá achando que eu tô doida que eu esqueci de untar a forma é assim mesmo é um material que a gente não precisa untar vamos lá vamos lá vai sobrar até pra princesa olha vou colocar nossa 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 que bicho grande deixa eu ligar aqui onde encontra essas formas de papel a Grazi Dimon tá perguntando não é eu que compro mas eu vou perguntar pra Fran no mercado livre tem que procurar lá olha demorou uns 300 anos pra achar essa forma fazia o tempo que eu queria ó agora minha gente sociedade linda maravilhosa do meu coração que eu gostei de montão é o tal do brigadeiro brilhoso maravilhoso que vocês podem aqui eu vou fazer ele bem malinho pra fazer assim aquele que escorre mas vocês podem fazer ele no ponto de enrolar no ponto de pico dá pra fazer de várias formas cadê a panela que eu vou usar daqui então aqui vou usar eu tô me sentindo muito Ana Maria Braga fazendo ó a gente pega suja 300 louças né pra gravar um vídeo bem bonito pra vocês o J. Manuel acabou de mandar um oi aqui J. Manuel Ribeiro acho que foi ele que gravou o vídeo pra gente não foi? é verdade é o Jonathan é o Jonathan é verdade o Jonathan e o Ronei gravaram um vídeo aquele vídeo do bolo de formigueiro que tá postado aqui foi eles que postaram eles fazem vídeo edição de vídeo gente uns queridos amei amei o trabalho deles recomendo gente boníssima muito queridos e depois eles claro foram muito felizes aqui gravando a receita porque depois eles comeram o bolo de formigueiro também né e o Patrick ficou sem fiz o bolo porque ele gosta e ele ficou sem porque meu primo veio aqui e comprou o bolo inteiro não é tudo certo né amor até hoje tu não perdi o bolo né não pra mim não tá nada certo até hoje a Mari tá perguntando tem como oi acidente nossa gente pensa num cheiro de galinha sabe quando sabe que a pena da galinha tá igualzinho isso vai virar meme tem como fazer essas coberturas com leite de amêndoas a Mari tá perguntando tem bom vou passar pra vocês a receita pode ser feito assim ó um ganache esse aqui é o brigadeiro que assim ó pra fazer o brigadeiro com pode pode pra fazer o mas tem uma só pra cima porque eu tô comendo eu fui lá me arrumar pra gravar essa live filma eu o da deixa eu mexer tá um brilhinho nessa janela aí né ao vivo é assim quantidade de ingrediente a dieta espírsego vamos lá e aí pessoal como é que é o nome dela não é é é é é é é uma lata de leite condensado 200 gramas de chocolate e 100 gramas de creme de leite tem uma caixinha de creme de leite se eu não to enganada porque eu faço tudo com gramas é 200 então aqui tem meia caixinha de creme de leite aí a gente vai mexer tudo até dar o ponto de brigadeiro aí enquanto isso ó o pra fazer o vocês vão pegar pra fazer com leite de amêndoas primeiro de tudo vocês vão fazer daí o doce o leite condensado de amêndoas que é 1 litro de leite e 100 gramas de açúcar de açúcar de xilitol do que vocês quiserem daí aí vocês vão ter a base de vocês que é o nosso leite condensado aí depois eu acrescento um chocolate sem leite como esse aqui da Melkin que eu uso tem o chocolate da Ilha aí tem várias marcas daí sem leite e e deixa eu ver qual é o outro e daí com no lugar do creme de leite aí pode usar o leite de coco vai dar vai dar certo ele vai demorar mais pra chegar no ponto pra fazer o doce de leite de amêndoas é demorado se dobrar a receita tipo assim já vai demorar muito pra ficar pronto mas dá certo então faz uma receita por vez daí aqui bem lindo bem lindo bem maravilhoso tá ficando brigadeiro mostra aqui amor ó bem brilhoso eu não sei como é que vocês fazem o brigadeiro é de vocês tá mas eu demorei tempo pra começar a fazer torta de brigadeiro aqui porque eu não como não é algo que eu costumava fazer antes pra ser sincera todo mundo é doido por brigadeiro né eu gosto mesmo de torresco entre torresco e brigadeiro eu gosto mais de torresco já meu princeso pleno e maravilhoso como a maioria das pessoas prefere brigadeiro aí você me diga que eu gosto mais de torresco já tem que vomitar aí aqui ó bem bonito aí eu tenho que ficar mexendo o tempo todo o tempo todo pra não grudar tá então ó sabe uma coisa que eu pensei ensinar pra vocês a pipoca pra dormir vocês querem entender a fazer pipoca daquela bem maravilhosa que eu vendo aqui aquela de leitininho é de leitininho e chocolate branco se eles não quiserem eu quero sim ó aqui já deu ponto vou deixar ele bem molinho ó a Paulinha Menegasso disse que sim ó agora aqui já deu mostra aqui meu paixão deixa eu voltar aqui pra o meu ó deixei ele bem molinho nossa gente tá lindo tá quase um espelho aqui nesse brigadeiro ó ainda tá pra dar um chãozinho então aqui está pronto o brigadeiro e eu não marquei o painel ó a Graziella Goldinho também disse que tá querendo a pipoca então tá então vamos fazer a pipoca aí agora ó vou ensinar vocês a fazer ah vou ensinar vocês a fazer o bolo prensado aí falam assim de algum minuto agradável eu tenho que me rechear uma torta eu já vou fazer ela agora que daí vocês vão ver como é que se faz um bolo prensado deixa eu escolher meus pão de ló aqui esses aqui e daí eu vou fazer uma torta de paçoca e daí vocês vão ver como é que se prensa o bolo aqui 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 a Juliana Rosalina tá mandando coraçãozinhos pra você ah e coraçãozinho pra vocês também gente tô empolgada gravando live pra vocês fico bem feliz que vocês estão gostando tá todo mundo fazendo as receitas então na próxima semana já tem várias ideias do que fazer quando a gente isso é uma técnica muito legal pra quem não tem muita experiência em confeitar bolo em montar bolo que ele sempre vai dar certo nunca vai dar errado já vou ensinar ensinar como é que é esse conjuguinho ensinar nem vou entrar nessa então dá é isso aí oito de coco e a o creme aqui ó o de paçoca eu já fiz o leito de coco com água eu molho sempre o bolo com uma mistura de água e leite de coco porque o leite de coco ele é espesso ele não penetra no bolo então eu misturo aqui ó com leite de coco aqui a tesoura benção aqui 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 ó quem eu não sei quem é de Uruçanga Uruçanga Cocal do Sul Lalo Miller me assistindo amanhã temos entrega ali as encomendas pra amanhã já estão encerradas mas quem não faz pedido a gente atende Saludiero Uruçanga Cocal do Sul e Lalo Miller aí vocês podem fazer pedido que a gente leva pra vocês ó eu peguei uma budinha plástica cortei aqui as laterais não sei se vocês me acompanharam ali pra não expliquei tava conversando vou colocar aqui coloquei ó e vou o meu bolo aqui ó deu uma leve crescidinha aqui no meio aí vou nivelar ele aqui no meio eu vou colocar aqui em cima do outro pra medir tá retinho tá bonito fechou coloca aqui aqui aí agora eu vou molhar a média aqui por bolo dá uns 50ml de leite de coco da calda queijo de leite de coco e água gente o nosso pão deló de chocolate quem não comeu ainda o pão deló nosso na torta de chocolate tem que comer é sério o pão deló é incrível incrível incrivelmente bom muito 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 bom então aqui molhei bem aí aqui eu já fiz o meu creme de confeiteiro abendolinho ó assim vocês vão aprendendo quando vocês forem montar uma torta na casa de vocês aí vocês já sabem como é que se faz com o amendoim e no olho tá passando a Jenny Roveda tá dando um boa noite ai 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 que legal oi Jenny acho que foi ela que mandou mensagem hoje pra mim também pedido acho que foi acho que foi não lembro só de novo ó daí a gente colocou o gelinho picado e um pouco de paçoca aqui a gente abre aqui a paçoca ó tem bastante gostinha de paçoca eu deixo ela mais grossinha assim mesmo que daí dá pra sentir bem o gosto aí agora a gente mexe se eu contar pra vocês quem é que fez essa receita eu eu coloquei as coisas na panela e pedi que eu vai ter que mexer porque eu estava atrasada só porque isso foi aqui na parte nada não vai acontecer como é isso tá aqui ó a Jenny Roveda é a mãe da Ana Paula Bajo ah ai eu gostei de vir aqui tomar café que legal me assistindo esse aqui é o recheio de paçoca esse creme aqui é maravilhoso é o creme de confeiteiro pâtisserie o de hoje é uma versão com leite mas dá pra fazer ele sem leite também e fica igualmente gostoso aí tem que fazer com leite vegetal hoje eu não fiz com leite vegetal então aqui no café a gente sempre tem bastante opção de coisas além de ser tudo sem glúten sem lactose tem muita muita opção de coisas de coisas sem leite também sem leite sem açúcar tem pra todo mundo hoje mesmo veio uma cliente aqui a primeira vez dela aqui no café daí ela tinha 500 opções a pessoa fica toda feliz as fechetas são gostosas se eu coloco muito recheio depois é ruim de cortar olha ali que bem recheada que tá mas dá pra colocar mais um pouco de recheio essa aqui é a técnica do bolo prensado aí eu vou colocar aqui pra apertar bem e daí eu vou molhar essa parte aqui de cima também aí sempre que vocês fizerem um bolo o bolo prensado aí vocês podem fazer ele de brigadeiro pode fazer com morango colocar morango aqui no meio pode fazer com o recheio que vocês quiserem fazer ele prensado que daí não precisa usar bico pra fazer o recheio como aqueles outros que eu faço que daí a torta de paçoca eu só consigo fazer fazer ela assim ela não dá o ponto de bico aqui vou sentir o cheiro amor do bolo de chocolate tô sentindo o cheirinho bem bom aí a gente molha molha bem olha como o leite de copo é espesso por isso tem que molhar colocar um pouco de água senão ele não vai penetrar tão fácil ó bem molhadinho quando gosta de bolo molhado ó temos bolo bem molhadinho aqui ó a dileta e espíssimo eu disse obrigado pela dica ó aí agora ele vai pra geladeira tem que ficar pelo menos duas horas pra ele prensar bem e não fazer aquela barriga assim sabe quando o recheio sai pra fora da torta não sei se você sabe o que eu tô falando mas é assim aí eu vou levar ele pra geladeira por pelo menos duas horas aqui cheguei voltei vou jogar isso aqui fora e daí agora a gente vai finalizar o bolo de chocolate combri até o granulante especial aqui aqui vamos ver como é que tá o bolo vou deixar ele mais um pouquinho olha esse granulado aqui gente que bonito que bonito que bonito que bonito vou usar na cobertura ali eu tinha colocado a foto do bolo com brigadeiro de cinto você não conseguiu fazer brigadeiro gente não foi fácil nem fazer a live a gente já tá de encomenda que a gente não consegue pegar mais nada porque eu vou te comentar bem corrido mas a live que é mais importante tá saindo não vai ter o brigadeiro enroladinho em cima mas vai ter toda a outra parte bem gostosa e maravilhosa deixa eu pular aqui gente vocês tem alguma dúvida vocês querem dar alguma sugestão querem pedir algo especial vocês aproveitem que agora é a hora ó ai meu deus do céu não ainda não ainda não mais um pouquinho mais um pouquinho gente sempre ó vocês ó uma dica pra vocês terem ganhar tempo na cozinha como a confeitaria culinária sem glúten enfim ela não é uma farinha só que a gente usa quando eu pego esse mix aqui por exemplo essa receita que eu dei aqui agora ó que era uma xícara agora eu não lembro mais como é que eu postei o mix que é farinha de arroz amido de milho fécula de batata e goma xantana vocês podem multiplicar essa receita por 4 por 5 por 10 e guardar numa lata e tem o mix de farinha de vocês que daí quando a receita de vocês pedir uma xícara de trigo duas xícaras de trigo vocês podem pegar esse mix sem glúten que vocês tem ali guardado e usar na mesma proporção que a receita de vocês vai dar certo tá bem? a Mari tá perguntando se todos os produtos que você passa nas receitas se encontram na loja sim sim todos é certo de voar coisas como fermento essas coisas assim não mas essas coisas que se encontram em casa de produtos naturais cacau ameixa castanha o que mais? farinha de arroz fácula de batata milho de milho tudo isso a gente vende aqui também vocês podem passar aqui pra comprar inclusive tem algumas misturas prontas a do bolo de milho com coco a gente tem o mix nós temos o mix de pizza o mix de bolo o mix de esfirra e quais são os outros? olha tem vários de pastel o de pizza não lembro se eu já falei e são todos eles bem maravilhosos aí vocês levam pra casa se o mix dá pra acrescentar ovos óleo e água aí vocês fazem o pão a pizza super prático porque daí são os mitos que a gente usa aqui no café e pra gente ganhar tempo assim a gente não pega todo dia vai ali e pesa 150 gramas de farinha de avô 6 de fércula 6 de amido 50 disso a gente pega faz um pessoal responde se vocês nós tivemos um pequeno programa técnico responde se vocês estão 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 vendo nós estão me ouvindo estão acho que estão porque estão entrando estão entrando ah então tá entra mesmo gente entra mesmo aqui estão estão ouvindo está tudo certo estão ouvindo ai que bom então então uma dica pra uma das dicas que eu posso dar pra vocês pra vocês ter mais sabe aquela preguiça assim ai não vou ter que fazer a comida em casa o bolo isso aqui tem um mix de farinha por exemplo de bolo que é algo que a gente usa bastante tem esse mix pronto pra vocês ter agilidade ali no dia a dia compra os ingredientes de uma vez só faz uma boa quantidade ali de mix pra vocês fazerem umas 5 6 receitas por exemplo e daí vocês vão estar sempre rapidinho assim pra fazer o bolo ai vocês fazem isso uma vez só suja menos coisa ganha mais tempo sobra mais tempo pra fazer as outras coisas que vocês gostam outra ai meu Deus só a gente toma água meu Deus que foi a minha tá ah tá me perguntaram eu tô devendo essa resposta me perguntaram o que é o glúten 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 é uma mistura são duas proteínas porque que ai muita gente com certeza vocês já ouviram ou pensam assim ai como é que o glúten hoje faz mal se antigamente todo mundo comia ninguém passava mal é muito simples a farinha de trigo hoje não é a mesma farinha de trigo que era consumida lá pelos nossos bisavós lá no templo de Jesus Cristo que todo mundo ninguém entende como que enfim que o trigo faz mal hoje o trigo ele foi modificado para as indústrias terem mais lucro então uma uma partícula de glúten tem 400% de glúten ele foi modificado geneticamente para as indústrias terem mais lucro e daí o nosso corpo ele não consegue digerir o glúten então algumas pessoas tem uma sensibilidade maior outras menor então eu mesma tive a experiência de ter que pagar de comer glúten eu fui obrigada a pagar de comer glúten então é isso que eu comecei a fazer as coisas apesar de eu sempre gostar da alimentação saudável mas eu comecei a produzir porque eu fui obrigada não tinha na época eu lembro que aqui ordeu ninguém fazia não tinha assim muita opção triste assim então eu comecei a fazer e eu senti muita diferença assim no meu bem estar em como eu me sentia tinha várias reações que eu tinha no meu corpo e eu vivia nossa sentia uma dor uma dor uma cólica assim horrível horrível eu estava direto no médico ele dizia assim ah é gases e toda a vida no médico é gases eu digo assim não pode ser eu sou feita de perda todo dia passando mal ia sempre gases aí eu peguei e descobri que era doença celíaca que eu não podia mais comer glúten aí peguei tirei já na primeira semana eu disse assim nossa eu nunca mais quero comer isso na vida eu sentia um bem estar tão grande tão grande eu vivia gripada vivia com nariz assim aquele funga funga bolinha no corpo muita dor de cabeça de manhã cedo assim um enjoo que eu não suportava nem sentir o cheiro do jornal eu sempre achava que eu estava grávida assim não agora eu estou grávida porque eu vivo enjoada e daí com o tempo isso são coisas que eu já sentia desde criança assim e daí com uma semana sem glúten eu me descobri assim outra pessoa muito mais disposta muito mais me sentindo bem o raciocínio muito rápido mas muito 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 rápido tanto que quando por engano eu comia alguma coisa que continha glúten eu imaginava tipo assim eu já sentia um balão na cabeça quem tem uma sensibilidade ao glúten sabe o que eu estou dizendo a gente sente um balão na cabeça é muito o glúten ele é muito inflamatório e mesmo quando eu falei de comer glúten e mesmo sem fazer uma dieta porque eu lembro que eu comia várias farinhas comia várias besteiras hoje em dia minha alimentação ela é muito mais saudável muito mais limpa evito muito mais o açúcar mas mesmo naquela época que eu só tirei o glúten e substituí pelas outras receitas sem glúten eu desinchei tanto tanto que era assim ó aí depois aí eu desinchei assim porque eu fiquei muito mais magra então era aquela pessoa assim que era testemunha do viver sem glúten né porque eu senti eu me senti muito bem eu dizia assim nossa eu queria que todo mundo sentisse aquilo também então era até chata assim porque eu vivia falando disso aí até que eu ia em casa aí quando eu comecei a produzir essas coisas aí foi tirado aí não podia mais ter trigo lá em casa e tal por causa da contaminação cruzada que se vocês não sabem quando a gente manipula quando a gente quer ter um produto sem glúten a gente não pode ter nada de trigo com glúten com aveia com centeio centeio cevada na nossa casa ou no ambiente comercial e assim que se tem um produto sem glúten porque senão a pessoa mesmo sem consumir pelo fato de manipular no mesmo ambiente de usar a mesma faca a gente já passa mal e daí quando eu tirei isso lá de casa quando a mãe casa não entrou mais trigo e daí a mãe passou realmente assim a comer só as comidas que eu produzia a mãe melhorou horrores assim porque ela passava muito mal ela teve enxaqueca a vida inteira e nada curava várias inflamações e tudo então assim é algo que afeta todo o funcionamento do nosso corpo do ponto de vista ah, respirei do ponto de vista técnico digamos assim eu não tenho muita propriedade pra falar não sou médica não sou nutricionista mas eu sei que as pessoas que vem aqui que tiraram o glúten da alimentação elas relatam uma melhora muito grande e que o bem estar que a gente sente quando tira é muito é tão grande que a gente acaba nem se importando muitas pessoas dizem isso acaba nem se importando de não comer aí depois de um tempo por um milagre de Deus eu pude voltar a comer mas quando raras vezes eu como mas quando eu como eu noto muita diferença assim no funcionamento do intestino na aparência da pele na disposição no humor tudo muda então assim eu nasci de novo aí eu viria testando quando eu falei de comer daí eu fiquei doida e deixa eu ver uma volta pera aí toma aquele tempo ui que lindo que lindo que lindo vamos copiar mais um pouco aí quando eu tirei o glúten aí eu passei a me sentir muito bem e foi muito engraçado porque no início as pessoas diziam assim nossa tadinha não pode comer glúten na verdade eu nunca me importei assim eu encarei o fato de não poder comer glúten como um presente porque eu me senti tão bem eu descobri assim uma nova pessoa eu tive tanta disposição tanta alegria assim em tudo que eu fazia e antes não todo dia eu tinha um novo estar uma dor aqui outra ali eu nunca estava 100% bem então assim o fato de quando eu descobri não é o glúten que está me fazendo mal eu me senti super bem eu encarei assim aquilo como um presente nossa senhora estava feliz da vida porque realmente era um amistar com o minho assim e daí todo mundo dizia que pena não pode não pode não estava nem ele dizia assim eu prefiro não poder comer glúten do que não poder comer glúten porque eu amo queijo e daí passou uns seis meses seis meses um ano não sei é o certo aí eu não podia mais comer leite nada de leite nada nada de leite aí eu digo que pena fazer o que mas aí eu fiquei sem leite aí depois passou mais uns oito meses aí a vida me surpreende de novo e dizia assim não agora daí eu estava com a síndrome do intestino irritável eu fui médica fui nutricionista fiz tratamento não melhorava eu não podia mais comer brócolos eu não podia mais comer cacau maçã sei lá um monte de coisa café nenhum tipo de chocolate tinha assim vários mesmo sendo alimentos saudáveis frutas, verduras, legumes aquilo lá não fazia mal eu não podia comer mais nada aí ali foi quando eu realmente comecei a me preocupar disse Deus o lado do bagulho ficou sério eu não aguento mais e a Mari está dizendo que a Mari ela disse duas coisas uma que ela está passando a mesma coisa que você e outra que ela gostaria de ver o bolo lá no forno para ter uma noção do ponto ah tá eu vou mostrar vou mostrar Mari aí então quando aí quando eu descobri ali a síndrome de intestino irritável e daí eu fiz um mês dois, três meses de tratamento e não melhorava aí eu peguei nossa eu dobrei meus joelhos assim eu sempre fui uma pessoa de muita fé assim de de uma família assim que a gente reza bastante e daí eu quis e daí eu comecei a rezar assim pedindo para melhorar 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 até que eu melhorei mas foi um tempo assim bem difícil que eu não pude comer nada assim enfim daí hoje eu melhorei graças a Deus mas eu passei bons bocados assim em relação a minha alimentação de ter restrições e não poder comer e daí passou tá tudo certo ali a Mari tá, tá tudo certo tá tudo certo tá então tá eu acho que agora a Mari quer ver o ponto do bolo não esquece disso não já vou mostrar é porque hoje eu não marquei mas é trinta minutos o tempo de assado no meu forno às vezes o forno de vocês pode demorar um pouco mais ou um pouco menos o teste o teste do palito ó e funciona deixa eu ver eu mostro aqui pra câmera como é que é ó tá sequinho o outro que é maior isso que tudo tudo isso influencia a forma que vocês vão usar o forno também ainda vai de todo mundo igual ó a massa ela é molhadinha ó então ela tá saindo um pouquinho de massa mas não é porque tá crua porque a massa não é seca olha aqui que macio lindo 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 um bolo sem glúten que vocês vão amar a Lilia tá dizendo que ela foi o inverso começou com a síndrome do intestino irritável depois passou para a doença celíaca é bem comum quem tem um tem outro também bem comum ó desenformou meu bolinho o certo do bolo é deixar esfriar mas eu não aguento olha aqui ai meu Deus do céu olha isso gente deixa eu chegar bem pertinho pra eles verem olha isso tu não vai rechar ele? não ó a minha mão já é calejada de tanta coisa quente que eu mexo o bolo tá pelando mas a minha mão aguenta ó super macio gostoso então assim gente tem muita gente que tem preconceito com comida sem glúten que acha que não é boa vocês pegam e dizem pra essa pessoa minha aqui tomar um café que olha ela nem vai notar a diferença e eu tô ensinando essas dicas tudo pra vocês então vocês me valorizam ó fica bem escurinho eu lembro que uma vez quando eu não sabia fazer bolo meu bolo de chocolate ficava ficava um marrom tipo água de poça sabe não ficava bonito eu acho que fica bem pretinho mais um prova amor nossa bom não é a casquinha mesmo vocês tem que fazer é fica com casquinha também fica tudo tudo bem lindo maravilhoso eu acho lindo quando dá esse rachadinho aqui ó tem nem toda receita a textura dele é pra crescer e dar esse rachadinho mas essa é a Mari tá dizendo a Mari tá dizendo que está dura pra conhecer o café ela é de balneário ou de balneário ela é de braço do norte quando o café voltar a atender final de semana ela quer vir pra cá aí sim Mari valorizo valorizo vem que vai ser bem maravilhoso te conhecer e te receber aqui eu tô ansiosa pra chegar esse bolo aí eu vou pegar um prato enquanto isso pra virar o bolo pra vocês aqui ó nós já estamos chegando a quase uma hora de live já já olha aí depois mas aí eu acho que direto dá pra salvar né ou não é tá tá então vou acelerar aqui pra poder salvar o live ó deu tá pronto o bolo tá pronto tá pronto tá com quantos minutos na noite de live aqui eu não consigo ver mas tô vendo deve estar 50 55 ah tá dá pra ver por aí o certo não façam isso em casa tá não é desenformar o bolo logo que ele sai mas eu vou fazer pra conseguir mostrar pra vocês uau não que tu vai jogar esse brigadeiro aí em cima vou desculpa aí sociedade quem que vocês acham que vai comer esse bolo vou meu Deus assim bem recheadinho ó então é isso então é isso gente podia passar os brigadeiros colocar aqui em cima mas hoje ainda não deu tempo tu vai querer cortar ele pra mostrar? não tá bom nem queria mesmo gente linda do meu coração o tempo da live já tá encerrando se ficar com mais de uma hora eu não consigo salvar espero que vocês tenham gostado esse bolo aqui ele é maravilhoso isso aí não é muito bom mesmo então vocês façam me marquem compartilhem ajuda a divulgar que toda segunda-feira tem live quando a gente tiver uma audiência bem legal vou ensinar vocês segunda e quinta agora toda segunda e quinta às 19h09 tem live espero vocês aqui e vou já em breve vou estar divulgando a nova receita que eu vou ensinar pra vocês essa live vai ficar no Youtube foi café o nosso canal compartilhem se inscreve no nosso canal curte comenta divulga ajuda a gente pessoal tá aqui agradecendo pelas dicas que bom que vocês gostaram gente um beijo até a próxima tchau